Música Dom Rubens Sevilha, Bispo de Bauru, traz uma provocação. Se o crime organizado se dissemina entre os jovens, imagina o poder maior que tem fazer o bem organizado. Curiosamente, nós temos a preocupação no Brasil do crime organizado. E nós vamos aumentar o bem organizado, né? Se o crime organizado faz tanto estrago, imaginemos o bem organizado. E a igreja é um bem organizado, as políticas públicas é este bem organizado. Então, quando a sociedade se une para o bem, as coisas realmente acontecem. O que, às vezes, o pecado aqui é um pouco do comodismo, da preguiça, e tudo isso é batizado com certo pessimismo, com expressões, não tem jeito, não há como mudar, não muda, e isso não combina com o cristão. Pessimismo não combina com o cristianismo. Todo pessimismo é uma forma de ateísmo, porque nega a Deus. Para o pessimista, não tem solução, tu está perdido, acabado, então ele não faz nada também, só reclama. E a pergunta é, e Deus onde está? Onde você coloca Deus nisso tudo? Portanto, o cristão, que tem fé, ele sabe que ele é impelido por Deus, se chama missão, enviado por Deus para ir lá ajudar, atuar e mudar as coisas. Luciana Martins e Paulo Júnior na jornada Missão de Vida 2019.